A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Duas em cada dez crianças menores de 5 anos apresentam excesso de peso. Três em cada dez crianças com idade de 5 a 9 anos apresentam excesso de peso no Brasil. E por que isso acontece? Diversos fatores são responsáveis pela ocorrência da obesidade infantil. Entre eles, destacamos a alimentação inadequada, a inatividade física e os ambientes em que as crianças estão inseridas. E o que podemos fazer para mudar este cenário? A boa notícia é que a obesidade infantil pode ser prevenida. Os pais também têm um papel importante. O aleitamento materno é a primeira prática que contribui para a prevenção da obesidade infantil. A recomendação é de que as crianças sejam amamentadas exclusivamente até o sexto mês de vida e depois recebam alimentos complementares saudáveis e mantenham o aleitamento materno até 2 anos de idade ou mais. Outra dica importante para a prevenção da obesidade infantil é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. A recomendação do Ministério da Saúde é que as crianças não recebam alimentos que contenham açúcar antes de 2 anos de idade. Além disso, é importante não ofertar alimentos ultraprocessados para crianças menores de 2 anos e evitar a oferta de alimentos ultraprocessados como achocolatados, iogurtes, gelatinas, macarrão instantâneo, refrigerante, cereais matinais, salsichas, bolachas recheadas e sucos artificiais. Esses alimentos são ultraprocessados e contêm grande quantidade de açúcar, gordura e sal e não são recomendados para as crianças. Para saber mais, conheça o Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele apresenta as recomendações de alimentação saudável para todas as famílias brasileiras. Ofereça opções saudáveis como frutas, tapioca, pipoca com pouco sal, biscoitos feitos em casa sem açúcar, bolo sem açúcar, pão de queijo. E para o almoço e para o jantar, arroz, feijão, carne ou ovo e hortaliças e frutas continuam sendo a melhor opção para o seu filho. E para o jantar, arroz, feijão, carne ou ovo e hortaliças e frutas continuam sendo a melhor opção para o seu filho. E para o jantar, arroz, feijão, carne ou ovo e hortaliças e frutas continuam sendo a melhor opção para o seu filho.